Por que o pessoal cristão não pode consultar astrólogos nem magos? Ouvi dizer de um cristão que a astrologia até tinha fundamento, mas que depois da queda o diabo passou a interferir. No que o diabo não interfere? É, no Vaticano ele interfere um bocado, né? Então é o seguinte, se você quer estudar essas coisas de um ponto de vista que não fira a tradição católica, você começa por ler os capítulos sobre a astrologia na Suma contra os Gentios, de Santo Tomás de Aquino. Está lá feita todas as distinções, tá certo? E essa questão astrológica eu acho uma questão da mais alta importância. Tá certo? Infelizmente é uma questão que não teve um tratamento adequado. A pessoa pergunta se a astrologia é uma ciência ou uma pseudociência? Não é nenhuma coisa nem outra, a astrologia é um problema científico que nós não sabemos como resolver. Por quê? Estudos estatísticos, o mais completo que foi feito, foi feito por um cidadão chamado Michel Gopelin, na França, mostrou que existe alguma correlação, que não é exatamente o que os astrólogos costumam apontar, entre as posições planetárias e as escolhas de profissão. Quer dizer, grupos profissionais definidos correspondem a certas posições planetárias definidas. Estatisticamente, isso foi feito até com 50 milhões de horóscopos de nascimento. Então, existe algo aí que precisa ser elucidado. Quer dizer, talvez os astrólogos ouviram o Galo Cantar, mas não sabem aonde. Mas, em todo caso, se você não tiver meios não astrológicos de averiguar isto, então não adianta discutir astrologia. O problema não é saber se a astrologia funciona. O problema é saber, primeiro, se essa correlação entre posições planetárias e acontecimentos terrestres existe ou não existe. Depois de você elucidar isso, você precisa saber, daí sim você pode investigar a astrologia. Mas o debate sobre o assunto sempre confunde duas coisas. Confunde, primeiro, a existência e a inexistência do fenômeno com a prática da astrologia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, eu escrevi muita coisa sobre isso, mas foi inútil. Acho que ninguém quer encarar o assunto a sério justamente porque sabem que é extremamente importante. Mas, se você quer tirar as suas dúvidas quanto à viabilidade de um católico estudar essas coisas, então vai lá no Santo Tomás da Quinta, está tudo explicadinho lá. O senhor fica impressionado com essa questão da astrologia? Então, durante anos, tem um monte aí de cuspianos e outro que olha para mim de cima, com narizinho empinado, diz, ele é astrólogo. De repente, você descobre que está cheio de astrólogos lá no meio deles, porra. Hã? Como é que aconteceu isso? Eu conto para vocês. Eu acabei de contar no Facebook. Nos anos 70, eu comecei a estudar esse negócio de astrologia porque o Dr. Miller me chamou a atenção para isto. E, evidentemente, eu não sou nenhum boboca, está certo? Eu, imediatamente, percebi a complexidade da coisa, percebi que aquilo era um saco de gatos, era um enigma. Como eu disse isso, porque tinha gente que dizia que era uma ciência, ou dizia que era uma pseudociência, mas isto não é nenhuma ciência, nenhuma pseudociência. Isto é um problema científico terrível, para o qual, aparentemente, não existe solução. Está certo? Então, vamos dizer que, por volta de 77, 78, eu já dominava todo o debate astrológico do século XX, que é uma bibliografia imensa, no qual entraram pessoas do mais alto nível, todo mundo tentando resolver o problema. Cada um com a sua versão, mas, no fim, ninguém, não há conclusão nenhuma. Então, eu vi que, ali, nessa coisa da astrologia, havia uma pista para algum fenômeno real, alguma coisa que existia mesmo. Mas, entre você dizer que, olha, parece que existe uma relação, uma correlação, entre fenômenos terrestres e celestes, e você dizer que a astrologia funciona, a distância é imensa. Isso é a mesma coisa que eu dizer que, eu saber que existem seres vivos, e eu dizer que eu domino a biologia. A diferença é mais ou menos esta. Se você constatar um fato, e você ter uma ciência pronta a respeito, a diferença é imensa. Não é isso? Então, irmão, quando chegou, no começo dos anos 90, eu dei aquele curso de astrocaracterologia, que pegava todo o debate astrológico do século XX, equacionava, e dizia, olha, as coisas estão neste ponto. Ali expus o status questiones, e daqui para adiante, eu não tenho mais como prosseguir, porque daqui para adiante nós temos que passar da fase, vamos dizer, do equacionamento conceitual da coisa, para as pesquisas empíricas. E pesquisa empírica, precisa gente e dinheiro, e eu não tenho nenhuma coisa nem outra, então vamos deixar o assunto como está. Bom, acontece que houve alunos meus que estavam também na USP, entre os quais o Amâncio Friassa, que era do departamento, eu acho que de física, eu não lembro direito, ou era física, ou era astronomia, uma coisa assim, e que era de alta capacidade. E evidentemente ficou então esse vírus astrológico ali na USP, e por volta do ano 2000 e tanto, o vírus parece que impregnou. Então apareceu o Renato Janine Ribeiro, falando da astrologia de um ponto de vista junguiano, eles acabaram de descobrir a coisa, e tão logo o sujeito descobre que existe algum interesse intelectual na coisa, o primeiro elemento que lhe desperta a atenção é Jung, evidentemente. Só que isso é o beabá, é o começo da astrologia, eles acabaram de descobrir isso e estão deslumbrados. E eu digo, olha, eu já passei pelo Jung, já entendi tudo o que ele disse sobre a astrologia, já entendi que isso não leva a parte alguma, o Jung tem uma certa admiração pelo Jung como médico, como clínico, ele é um grande médico, ele curou um bocado de gente e ele sabia fazer as coisas na praça. Como teórico, o Jung é uma das mentes mais confusas que já existiam. E eu tinha essa impressão, e um dia o Dr. Miller disse para mim, falou, os caras falam de psicologia do Jung, não existe nenhuma psicologia do Jung, só existe a autobiografia do Jung, tudo que Jung escreveu é autobiografia. Eu falei, pô, é isso mesmo, é a autobiografia do médico, que não chega a conclusão alguma, e ele mesmo, no fim da vida, no livro Memorações e Reflexões, ele diz, querem saber? Não estou entendendo nada. E os caras vão procurar um suporte teórico no Jung? Eu digo, meu Deus do céu! O Jung é assim, já comi o Jung no café da manhã, já passei adiante, já estou no jantar, e os caras descobriam o Jung e estão achando que aquilo é um deslumbramento. Como pegar esta maçaroca, esta confusão inabarcável, que são os livros de astrologia, as doutrinas astrológicas, as técnicas astrológicas, etc., etc., e tentar dar a isso um encaminhamento científico, ou seja, como tornar isso investigável cientificamente. Note bem que eu não estou aí discutindo a questão vulgar, boba, cretina, de provar cientificamente se a astrologia funciona ou não. Isto é uma coisa, vamos dizer, isto é o premobral desse estudo. Eu não estou falando disso. Qualquer tentativa de validar cientificamente a astrologia ou invalidá-la, eu ali demonstro que é absolutamente impossível, impossível. Porque você não pode, vamos dizer, numa mesma pesquisa, investigar um objeto e o modo de conhecê-la. Isso aí são duas questões. Então, por exemplo, investigar se existe realmente alguma correlação entre os acontecimentos terrestres e celestes é uma coisa. Investigar se a astrologia funciona é outra completamente diferente. E praticamente todo o debate astrológico está infectado disso até hoje. E esse pessoalzinho da USP que está se metendo não chegou nem a perceber que esse problema existe ainda. Então, eu estou fazendo o que? Estava tentando fazer uma ontologia regional. Quer dizer, se existem essas relações entre acontecimentos celestes e terrestres, de que tipo elas são? Ou seja, que aspectos da existência terrestre podem ser, vamos dizer, relacionados com acontecimentos terrestres? Podem em hipótese e quais não podem? Por exemplo, Santo Tomás de Aquino fez um esforço para responder a esta questão. Ele diz, os astros são corpos. Corpos não exercem uma influência psíquica. Corpos só há sobre outros corpos. Então, para investigar isso, nós deveríamos nos ater aos aspectos fisicamente descritíveis. É uma resposta que ele deu. E ela é certa, mas ela não abrange o território inteiro. Por quê? Porque os fenômenos astrais, eles se caracterizam pelo seu caráter cíclico. Eles se repetem. Portanto, de cara, tudo aquilo que não for, ou uma estrutura estática, isto é, correspondente a um momento X, ou que não for cíclico, não pode ser estudado sob este ponto de vista. Está claro isto? Então, com isto, você já exclui 97% das coisas que os astrólogos dizem, você já exclui. O que você falou pode ser até verdade, mas não pode ser estudado cientificamente. Não tem... Esta comparação não é possível. Está certo? Então, você tem ali, vamos dizer, uma ontologia geral, uma ontologia regional, e uma proposta de investigação científica. Tudo isso está, no meu entender, está coerido. Está certo? Está certo? Está certo? Está certo? A CIDADE NO BRASIL